Seja renovado em Deus agora. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo de número 92, verso de número 14 e 15. Assim diz a palavra do Senhor, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Deus manda dizer assim pra você, sabe esse sentimento de desgaste que você está sentindo? Sabe essa sensação de que tudo envelheceu na tua vida? Deus manda falar pra você que Ele está quebrando dentro da tua alma esta seta do inferno. Tem pessoas que foram setadas pelo inimigo e estão se sentindo velhas, desgastadas, envelhecidas. Ei, Deus manda dizer pra você que toda seta do inimigo pra tentar te paralisar está quebrada porque ainda tem muita obra pra você fazer neste lugar. Deus manda dizer ainda que se envelheça, todavia, Deus é aquele que renova e que traz, ei, frutos. O Senhor é aquele que faz com que produzam, o Senhor é aquele que faz com que prosperem. E Deus manda dizer assim pra você, o inferno está investindo na tua mente, tentando fazer você desacreditar. Você achar que não tem mais nada pra você ir neste lugar. Que a tua história chegou ao fim. E Deus manda dizer que isso é mentira do diabo. E essa seta do inferno que veio pra te enfraquecer, Deus manda falar que ele vai quebrar. Prepara aí o teu coração, sabe por quê? Porque Deus manda dizer que você vai ver florir e crescer as obras das tuas mãos neste lugar. Deus manda falar que vai expandir na tua vida profissional e vai trazer renovo na tua vida familiar. Duas áreas que Deus vai trabalhar na tua história. Deus manda falar que na tua família você vai ver renovo em vínculos, você vai ver aproximação de pessoas, você vai ver restituições chegando pra tua casa, pro teu lar. E na tua vida profissional, Deus manda dizer que você ainda colherá frutos abundantes. Deus manda dizer que a colheita vai ser tão grande que você vai ter pra abençoar. Deus manda falar pra você a tua história, não acabou, levanta a tua cabeça porque Deus decidiu te abençoar neste lugar. Você crê? Declara aí, eu creio na palavra. Declara aí nos comentários, eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Diz a palavra do Senhor no Salmo 92, verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Deus manda dizer que vai ser um tempo de crescimento, onde o inferno tinha decretado um ponto final, onde o inimigo tinha lançado uma seta dizendo que nada mais vai acontecer na tua vida. Deus manda dizer, te prepara, você vai ver crescer, você vai ver florir, você vai ver frutificar, você vai ver se renovar. Deus manda dizer que quem passa, sabe, como uma árvore que passa por uma renovação de toda a sua folhagem e de uma multiplicação dos seus frutos. Como uma árvore que suporta uma estação invernosa e entra na primavera. Papai tá dizendo que assim vai ser na tua vida, te prepara. Ele está tirando você de uma estação e te colocando em outra. Você sobreviveu ao inverno, você sobreviveu a tempos frios, você sobreviveu a tempos escuros. E Deus manda dizer pra você que uma repaginada Ele tá dando na tua história. Recebe aí, vai. Declara, declara, declara. A minha vida vai florir. Declara aí, vai. A minha vida vai florir. A minha vida vai florir. Deus manda dizer, vai crescer, florir e frutificar. Deus manda dizer pra você, você vai ver a mão dEle operando neste lugar. O Senhor, Ele fala pro teu coração que nada e nem ninguém vai conseguir impedir a nova história que Deus tem pra te dar. Você está vencendo uma estação. Uma estação invernosa. Uma estação escura, fria, solitária. E Deus manda dizer que enquanto você está sobrevivendo a essa estação, uma nova estação Ele tá trazendo pra tua vida. Onde as coisas vão florir, vão ter cor, sabor. E onde tudo vai ser mais agradável. E onde você vai ver Deus potencializar os teus resultados. Deus manda dizer que duas áreas estão sendo extremamente trabalhadas pela mão de Deus nessa hora na tua vida. A tua área familiar e a tua área profissional. A tua área familiar e a tua área profissional. Declara, Deus está trabalhando em mim. Declara aí nos comentários, Deus está trabalhando em mim. Deus manda dizer pra você nesta hora. Ele está trabalhando. Ninguém vai impedir. Ninguém vai atrapalhar. E te prepara que uma estação está passando pra uma nova estação de flores, frutos e crescimento. Ei, essa estação vai chegar na tua casa e no teu trabalho. Vai chegar na tua família e na tua vida profissional. Deus manda dizer pra você, vai ser verdadeiramente um novo tempo. Onde você se alegrará. Onde você voltará a sorrir. E Deus, de uma forma extraordinária, te abençoará. Mostrando que Ele é contigo neste lugar. É coisa de Deus, presente de Deus. Você crê e declara. Essa palavra é pra mim. Declara aí. Estava se sentindo em uma estação escura, fria e solitária? Estava sentindo que a tua vida estava passando por um inverno espiritual? Então, em nome de Jesus, confirma aí. Eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Vai ter flores, frutos e crescimento. Deus manda dizer pra você que a tua família e a tua vida profissional está sendo trabalhada pela mão de Deus. Se você crê nessa palavra, toma posse, recebe e entende que Deus fala contigo. Confirma aí nos comentários. Conte o teu. Amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Eu quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Coloca teu pedido de oração. Que a gente vai clamar juntos, tá bom? A gente vai clamar pelo milagre do Senhor na tua família e na tua profissão. Olha só. Antes de orarmos, deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de benção. Então, deixa Deus te usar aí do outro lado. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir. Eu quero apresentar a cada um que aqui está. Paizinho, tu sabes da luta, das dores. Tu sabes do quanto essa estação parece prolongada. É um inverno que parece que não acaba. É um frio, uma solidão. Senhor, tudo tão escuro diante dos olhos. Mas eu creio que uma nova estação vai chegar. Onde o Senhor vai fazer crescer, florir e frutificar. Onde, meu Deus, tem renovo chegando neste lugar. Dentro da casa, na profissão, no meio do lar. Eu profetizo em nome de Jesus, milagre e vitória. Naquilo que você está colocando aí nos comentários. Naquilo que você está pondo agora no altar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Um novo tempo. Uma nova conquista. Uma nova vitória da parte de Deus pra tua vida vai chegar. Se você crê, toma posse e recebe essa palavra profética. Em nome do Senhor Jesus. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Que Papai do Céu te abençoe poderosamente. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém. E aí E aí